Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Bonito, grande cantor, sempre voltando com uma coisa diferente O lançamento, Cida Moraes esteve lá O nome dele, Felipe Dilon Esse é meu rio Cida Moraes invadindo sempre o que é de melhor no Rio Noites Cariocas, Ipanema Ai, cidade maravilhosa E cidade maravilhosa, olhos azuis Sempre mostrando o que é de melhor Felipe Dilon, hoje acontecendo aqui Felipe, conta um pouquinho nesse bate-papo informal O que está acontecendo, o que vai acontecer O que você vai mostrar pra gente? A gente está fazendo um novo show aqui no Barzinho É um bar aqui em Ipanema, muito legal Com direção do Ernesto Piccolo É uma única apresentação, mas depois a gente pretende excursionar aí Algumas cidades e fazer algumas apresentações E muito legal, está podendo estrear hoje aqui A gente está super feliz, a banda está muito bem ensaiada A gente está super confiante São músicas do meu quarto CD Músicas que eu nunca tinha tocado ainda Um disco muito bem feito Que a gente gravou em 2008, lançou em 2009 pela internet E a gente está trabalhando essas músicas só agora no show Então é uma grande oportunidade de apresentar essas músicas do quarto CD E você pode dar assim, uma canjinha de uma música que você vai cantar hoje aqui? Claro Vou sentir o que você me fez Te beijar mais uma vez Chega! Chega! Porque aí é... Vai vir muito show por aí E quem sabe, Brasil Está acontecendo muita coisa para você A gente está bem feliz A gente já teve a oportunidade de excursionar para o exterior Já tocamos em Orlando, no Japão e tal E viemos fazendo algumas apresentações boas De 2010 para cá Quando a gente voltar a tocar com banda ao vivo E todas elas super legais O público recebendo muito bem as canções E para a gente vai ser uma super oportunidade de voltar E estar apresentando essas canções do quarto disco Para a gente é uma oportunidade maneiríssima Mas a gente pretende fazer em alguns outros lugares Algumas outras cidades Eu também tenho minha carreira Também faço algumas coisas como ator Sabe? Eu acho bem legal inovar e explorar todos os ramos Quantos integrantes são aqui na banda? A gente está fazendo um quarteto comigo São três músicos, comigo quatro Felipe, para poder te contratar Tem um site onde as pessoas possam entrar em contato com você? Sim, é o www.filippedilon.com.br Lá tem os telefones de contato É um site bem legal Está bem interativo Bem a nossa cara Então olha, sucesso E vamos ficar com vocês Porque vai ter mais Felipe de Londres Já já vocês vão ver O que eles são capazes de fazer Porque eles estão bombando, gente Ernesto Piccoli Ernesto Piccoli Não preciso dizer mais nada Eu acho que esse nome se diz Ele já está espalhado pelo Rio de Janeiro Pelo Brasil Enfim Eu acho que ele pode dizer mais dele mesmo E explicar como é gostoso Esse trabalho que ele faz Como ele faz Fala pra gente Bom, Cida Agora eu estou aqui com o Felipe de Londres Com esse talento Esse menino que é um talento Uma voz linda Estou dirigindo o sol dele Junto com ele Com esses músicos maravilhosos Estamos trabalhando aqui Fazendo uma esquenta Cheguei ontem da Bahia Com a Cláudia Rodrigues Estreiei muito viva Com ela lá em Salvador Hoje tem a Cissa Guimarães Com Doidas e Santos Lá em São Paulo Sueli, Franco e Tuca Estão no teatro aqui dos quatro Estamos correndo atrás Vivendo disso Mas está bom E agora eu estou aqui Me distraindo com música Que música é sempre muito bacana Então está um barato aqui E você está em tudo, né dona Senhora? Volta e meia Enquanto que você está saindo De uma estreia De uma coisa Muito bem Estou acompanhando você também Me fala aqui uma coisa Qual é a coisa que mais Te dá prazer Claro, a arte No todo É muito prazeroso Quando você vê um espetáculo Que você fala assim Consegui Assim Dá vontade de chorar, não dá? Eu choro Eu estou com o Emiliano Queiroz Também lá no Dulcina Que é uma peça linda Sobre a vida dele Então Eu estou trabalhando muito E é muito emocionante Você ver E participar De tantas criações E de tantos talentos E você comungar com esses talentos Dividir E contar a história Isso tudo é uma É uma glória Eu batalhei muito Eu acho que desde os 12 anos Estou com 50 São 38 anos ralando Aí agora a gente começa A ter o gosto Do prazer de ver O que você fez Esse tempo todo Eu acho que é muito bacana A gente poder acompanhar A carreira De quem cresce Porque quem cresce E mostra pro Brasil Que tem talento É maravilhoso Obrigada Seda, obrigado você Tamo junto Gente carioca Chegando até você Com o cap de melhor no Rio Aparecida Petrovski Bom, é atriz É produtora E escritora O restante você vai contar pra gente Gente carioca Conta pra gente Os teus planos Bom, dentro dos meus planos Está pra terminar um livro Que chama-se O Truque Que fala sobre psicopatia É um tema bem profundo Além de tudo Estou me preparando Para uma filmagem Chamada Jogos de Mente Onde eu serei a única mulher Do filme inteiro Então é um trabalho Que eu estou me dedicando Nesse período Pra poder fazer Essas filmagens Que vão começar No período de agosto E daqui a pouco Eu também estarei entrando Em cartaz Com uma peça Começando as leituras Chamada Resistência Do texto de Maria Adelaide Amaral Junto com um elenco maravilhoso Que é André Rameiro Carla Daniel Úsula Corona E mais trabalhos aí Outros projetos Que estarão prontos Pra ano que vem também E hoje? Hoje você está aqui Nesse evento Por causa de quê? Por causa de Felipe de Don Felipe de Don E além do mais É maridão Tem que dar uma força Tem que incentivar E torcer por ele Que eu torço muito por ele E eu tenho certeza Que hoje vai ser Um show maravilhoso Espero que vocês estão aí Na próxima Venha assistir Felipe de Don No show dele Vai ser um show Todo mundo com inveja Eu estou aqui Mas vocês estão aí Está aqui pra se divertir Vem pra cá também Dá tempo Com certeza Gente carioca Invadindo a sua casa Sempre que há de melhor Vem Vem Oi eu sou a Maria Lúcia Prioli Eu assisto gente carioca Adoro Eu adoro a super vídeo produtora também Adoro a Cida Adoro o Daniel E assistam também Pipa da Galáxia Eu sou o Grande Otelo Filho Eu assisto gente carioca Aquele abraço Fala galera Eu sou o Felipe de Lom E assisto gente carioca Esse é meu rio